Engolei um mosquito. A gente vai ser deportado da França. Mas isso acabou de ter a primeira briga da viagem. Oi, gente! É você! Eu sou baixinha. Oi, gente. Bom dia. Refazendo a intro. Pô, a gente tava maneira, hein? Tava literalmente esse ângulo aqui, assim. Não, não tava maneira, mas enfim. Hoje a gente vai passear. Planejamos ir no Chateau. Temos até duas da tarde pra fazer o programa hoje, certo? Certo. Certo. Só gostaria de deixar registrado que eu avisei que ele ia sentir frio. Tá com 20 camadas, mas eu acho que tinha que botar o casacão. Só queria deixar ser registrado mesmo. Eu estou fazendo um teste científico extremamente rigoroso. Que pode resultar em pneumonia e morte. Mas tudo bem. Mas tudo pela ciência. E aí, mas eles acabam de ter a primeira briga da viagem. E aí, mas eles acabam de ter a primeira briga da viagem. Porque a gente quer ir lá no castelo e ele quer ir de escada. E eu falei, zero chance de eu ir de escada. E aí eu tô fazendo a gente esperar até abrir o elevador. 15 minutos. Aí ele tá bravo comigo. O problema é dele. Quer fazer as pazes? Ele não quer fazer as pazes. Eu ganhei a briga. Próximo eu ganho. Vai, coitado. Aqui é um sítio arqueológico. Segundo o TripAdvisor. E o panfleto. Fui feita pra essa vida de escalada não, viu? Deus me free. Ai, tá grudando a glóis. Fica do congela. Fica do gelado. Dos incríveis, né? Cadê o meu uniforme, mulher? Tá bom, né? Tá dormindo, mano. Não pode xingar no meu canal. Você é family friendly. Zero. Engolei um mosquito. Que isso? Que isso? Uma passagem secreta? É seguro? Tudo é sobre abrir mão, né? Compromise. Um relacionamento. A gente subiu de elevador. Agora a gente tá descendo de escada. Tá feliz? E aí, no outro dia a gente vai subir de escada. E descer de elevador. Eu vou me encher de morta, apenas. É pra cá? Ai, o que aconteceu? Pegar aquele negócio ali e esconder mais. É que tá rolando, gente. Uma caça ao tesouro aqui. E a gente tava pensando em esconder uma das pistas. Cara, eu vou vacilo. A gente vai ser deportado da França. Educativo. A gente vai lá e esconder o negócio. Oi, gente. A gente tava desaparecido porque a tarde a gente acaba trabalhando. E não tem muito o que mostrar. Mas terminamos de trabalhar. Agora a gente tá fazendo um jantar meio que improvisado. Porque não temos muito ingredientes. Então a gente fez aqui uma saladinha. E o Matheus quis provar uma maçã hoje na feira. Aquela lá que a gente filmou. Que é horrível. Ela é horrível. Ela é daquele tipo que faz fronk em vez de croque, sabe? O pior tipo de maçã. Não, mas assim... Uma coisa é uma que faz fronk. Outra coisa é aquela ali. Aquela, tipo, a evolução das fronk. A gente tá tentando fazer uma espécie de um purê. Pra ver se isso melhora. Botamos aqui com um pouquinho só de açúcar. Um pouco de manteiga. E é isso que a gente vai comer hoje. É o nosso humilde jantar. E o vinho de um euro. Vai, garfada do purê. Primeira garfada do purê. Engolida da mata. Mas cara, eu pensei que seria pior. A gente conseguiu melhorar. É a pior maçã que eu já comi na minha vida. Agora eu que vou provar o purê. Vamos lá. Por que eu tô precisando pra burlar de taraquinas? Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira. E a gente acordou super tarde hoje. Porque capotamos os dois. Eu nem consegui terminar de ver o meu curso. Agora a gente tá indo andar de bike. Pela orla aqui de início, né? E aí, vamos andar de bike. A gente precisava comprar um remédio pra ouvido. Cara, francês a gente não domina, né? E aí, cara, a gente falou quatro línguas. A gente falou inglês, português, francês e italiano. Não tá dando muito certo o nosso francês aqui, mas tudo bem. Tá funcionando. A gente tá conseguindo as coisas que a gente quer. Será que a gente tá conseguindo? Não, mas a gente pelo menos é simpático. A gente chora com um sorriso no rosto. Acabamos de andar de bike. Excelente. E eu não reclamei nenhuma vez. Só no começo. Porque gostou, eu admito. Eu gostei, eu gostei, eu admito. Oi, gente! Hoje a noite. A gente vai fazer uma espécie de um pub crawl. Que é tipo, a gente vai andar e tomar um drink, assim. Dois ou três bares diferentes pra gente poder conhecer. Otimizar o nosso tempo, né? Digamos assim. Vamos fazer isso. Já temos umas ideias de onde a gente quer ir. E... É isso. Mostra o seu look. insurance. Mas o outro. Olha aqui. Exacto. Não? Ei! A gente tá num lugar muito legal Que tem essas torneiras Aqui assim, você tem um cartãozinho Você coloca crédito nele Você coloca ele nessa Marquinha aqui Ele lê o seu cartão e você vai enchendo O seu copo, então aqui você paga Pela quantidade de líquido que tem No seu copo, então por exemplo, essa cerveja que a gente tá aqui Ela custa 4,20 euros Para 25 CL Que é equivalente a 250 ml Mais ou menos E aí tem cervejas diferentes, né E cada uma tem um preço diferente Então é muito legal porque você paga só pela quantidade Você lava o seu copo e vai provando diferentes sabores de cerveja E é muito legal Muito diferente, né E a cerveja que a gente tomou é uma Rouge Vamos tirar foto do nome para a gente não esquecer E sensacional Maravilhosa Tô com uma blonde aqui, ele tá com uma que é mais forte Padrinha E um brinde Ele que já sabe que eu demoro 35 minutos para subir essas escadas Sentadinho com a nossa pizza Aguardando, né amor A gente tá muito velho para esses rolês aí de jovens Ficar fazendo pub crawl Voltamos para casa Pedimos Compramos uma pizza No boteco da esquina A gente voltou para casa Compramos uma pizza Porque nós somos caseiros, né Gente, eu como uma péssima blogueira Esqueci de filmar o final de todos esses vlogs aí De início, né Então vocês acabaram de ver o terceiro e o quarto dia de início Espero que vocês tenham gostado Esse foi um dos vlogs mais engraçados na minha opinião Tipo, eu adorei Adorei editar, adorei filmar E foram dias maravilhosos E espero que vocês tenham gostado também Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo Não esquece de comentar Compartilhar com seus amigos E se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve aqui embaixo Que eu vou adorar ter vocês aqui comigo Até o próximo vlog